Faltando 16 e 25 É o segundo tempo de jogo que a manchete mostra ao vivo pra você, direto de Franca Dexter Com raiva, hein? Este lance foi com raiva do Dexter Ele penetrou e enterrou lá dentro Fazendo 68 a 59, veja o replay Os outros jogadores ficaram assistindo